é esse vídeo que mais lê só com a reivindicação é um fogo não sendo acontecendo e nós somos fazeiros de conteúdo do youtube você pode ser ter eu era não só eu mas todos os criadores de conteúdo a partir da hora que fazemos um vídeo e postamos ele é público a partir daquela hora é para todos tá vendo se for um vídeo voltado a criança é para todas crianças fazendo e adulto também é o vídeo nosso é para pesquisa o resborda nos assuntos diferentes cada 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 pessoa que tem seu canal tem mais ou menos uma visão da linha de conteúdo que o portapone atinge assim um pessoal diferenciado mas pessoas de terceira idade não atende mais a criança a criança o seu jovem é voltado para o público mesmo só que só temos um problema sério aí questão de reivindicação de direito muitas vezes a pessoa ele produz uma peça uma ferramenta para trabalho e patente ou aquilo eu sei que o direito é dele mas ele põe lança que o produto e vende o produto nós vamos lá comprar comprando de produto pagamos imposto pagando tudo usando a nossa a partir daquela hora que lançou em público aquilo é público também eu queria de sentir ter direito é direito auditorais daquilo o direito daquela peça se eu fosse fabricar a mesma peça até o que a questão seguinte acham certo eu nós aqui está tendo dificuldade seguinte eu vou falar sobre uma peça uma coisa ou vou dizer atrás do meu vídeo daquela peça lá é que o fabricante fabricou você nem quantos anos para trás muitas vezes bloqueio com meu filho e hoje está complicado ser hoje está trabalhando nessa área questão dessa forma aí a questão seguinte direito atrás existe existe um momento um cantor ele faz sua música registra a música dele não quer dizer que a música dele sair no fundo do vídeo meu que eu estou tomando a música dele não esses cantor também tem que ver tem que ter mais sensibilidade também sobre questão um filho tem uma música de fundo ela fica um vídeo mais legal mas arrumado a gente pensa que está até ajudando o cara mas parece que está atrapalhando então eles não podia nem cantando televisão que está cantando com o público eles não podia também está fazendo show que a gente tá lá para ouvir deveria ser proibido também ela é mal mais o seguinte bola pra frente a gente não vai desistir parar por causa desses episódios não esse só fortalece a gente aí para estar melhorando mais essas formas diferente para estar trabalhando porque a cada dia que passa para nós aí que tem os canais do youtube vem tentando mostrar o melhor para vocês cada pessoa com suas especificação diferenciada é claro evidente mas estamos na luta estamos para trabalhar viu e vocação forma de estar apostando esses vídeos aí de jeito que não atinge esse povo que acha que o mundo deles aí e deixamos conteúdo de legói para galera aí mas a filha está fazendo contando diferente eu não tô ainda fazendo com os vídeos que fazer ainda é moldando móvel alguma coisa assim que a gente não tem condições então estúdio certo para fazer né muitas vezes está fazendo vídeo na rua está passando carro de som a lei já motiva tendo vídeo seu ser cortado do canal mas eu vou tá caçando gente de fazer estúdio em casa e melhorar cada vez mais mas eu quero agradecer vocês em primeiro lugar vocês são as pessoas que realmente merecem o meu agradecimento são pessoas que segue a gente aí uns ainda vai ainda tá conseguindo mais um abraço e fica atento em questão eu acho assim na minha opinião a pessoa só tem um direito autorais ou que seja direito daquela ferramenta que ele fez a patente ou a patente é dele mas a partir da hora que ele vendeu então eu tô usando aquela ferramenta eu não quero dizer que a ferramenta o direito é dele então eu não vou tomar a patente dele simplesmente a gente só usou aquela ferramenta fazer o vídeo se ele não tem interesse de vender a sua ferramenta é um ser divulgado para que que o lance no mercado né é isso que quer dizer então mais um abraço e se inscreve no canal aí galera da força e dá aquele apoio a gente tá sempre continuando firme aí porque do jeito que tá indo aí a gente vai começar a desanimar mas por causa das coisas a gente só fortalece mesmo mas um abraço do amigo Josué e quem gostou da joia inscreve no canal falou galera e aí and